Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zero com Battle Dessa vez pessoal, pra fazer aqui o XM Z-Battle do Gohan LR Card aí que aguardávamos fazer a tempo né, pra que chegasse seu XM's Awakened Então aqui estágio 10 Nesse Z-Battle que por ser de um card LR traz uma dinâmica diferente né Um mais elaborado né, mais desafiador Porque nós temos a categoria Android Salsaga, com vantagem Porém defensiva, e pra você causar mais dano Você precisa aí do Link Legendary Power Então, por uma casualidade né, ou por um azar Eu não tenho nenhum dos LR físico dessa categoria Que são 3 né, o trio dos Androids O Tranks, o Super Saiyan e o Cell e o Cell Junior Então infelizmente não tenho nenhum deles O que facilitaria muito a vida aqui nesse evento Cards No caso do Cell e do Tranks, bem antigos né, inclusive Mas, não aparecendo pra mim até então Então essa estrutura que eu montei E vamos encarar aqui né, ver o que que sai desse negócio Muito bem, então Temos aqui essa construção Sem ninguém pra linkar com o Cell aí Na questão de LR Já vi que os Gohan vieram separados, infelizmente Mas é isso Começar aqui com o Android É um bom card né, fazia até tempo que eu não utilizava ele Ele vira um suporte se tiver O Gohan da Saga do Cell né, aí na Na rotação né, o Gohan Youth Tanto o Super Saiyan como o Super Saiyan 2 Mas começamos até que defendendo bem aqui nessa primeira rotação Gohan Future Horrível Essa animação do Super Ataque é péssima Até na época que ele saiu já era horrível E de qualidade também Ele deixa muito a desejar É, por isso que parece o Cell tá Tá com valores melhores do que o Gohan Então vamos aqui com ele Super Tranks aí também Sem Eximus Awakened Só na celebração do Super Vegeta Que vai ter essa melhoria Até então é um card bem podrão Só coloquei aqui pra completar mesmo né Por ter a vantagem tipo E ser da categoria Pelo menos os cards do Cell tão segurando legal velho Opa, com crítico, muito bom Vai ser uma batalha até um pouco extensa velho Isso daqui Ele recebendo muito dano Vou já tirar o Gohan aqui da Da área Sobraram esses Orbzinhos aqui pra ele Hum, ativou a guarda aí do 16 Ele tem uma chance alta de guarda ativa Tá, a gente pode ir buscar também solução na Na transformação do Cell né Tem recuperação de vida Só que é foda né É um valor muito restritivo Os caras Cagaram né Na transformação Tanto do Cell quanto do Gohan Horrível 3.900.000 3.900.000 Dá um suportezinho ali do Android Auxiliando Mas é um card que não tem cópias Então tipo, não dá pra esperar nada aí De adicional, de crítico Nós já temos a transformação do Do Gohan Do Gohan Aqui também não adianta muito velho Deixar assim mesmo Por enquanto O Cell vai sofrendo pra caramba né Pra mandar outro super ataque Do Harry Opa Agora com crítico Malandrado aí que eu consegui deixar 100% né No sexto aniversário E ainda peguei uma cópia extra nos downloads Tanto ele quanto o Gohan Tem uma cópia extra Se quiser fazer um Uma outra Uma outra versão deles aí Dá Dá pra Desenrolar Agora defendendo um pouco melhor Já mandou outro super ataque E aqui O Hanfuture até que tem uma vertente Um pouco defensiva Consegue lidar razoavelmente Então vamos continuar aqui Puxando aqui esses Orbs E aí vamos ver Se eu não morrer nessa rotação Talvez até Dê pra transformar o céu No próximo turno É, já cheguei no limite aí que precisa A questão agora é ficar vivo Ou não Tá, então Teremos a raríssima transformação aí do Do Perfect Cell Bingo Então o que nós temos aqui Tá, vou deixar assim mesmo Temos aqui 7 Orbs Se tivesse 8 Ele ainda receberia um outro Um outro bônus Tá Pelo menos um Ultra Super Ataque aqui pra você Por ter recuperado vida Eu não pude Fazer a transformação aí do Do Gohan Um adicional, beleza Esse Super Ataque fazia tempo que eu não vi Puta vida E Creio que finalizamos aqui Isso Dá bem Crítico Se sobrasse pro outro Gohan Ele Conseguiria finalizar também Por conta do Ultra Super Ataque Mas Tá aí Estágio 10 né Nível 10 aí Do Z-Battle Pegando aqui As últimas recompensas Desse Evento Então É É complicadinho velho O negocinho é Embaçado Temos aqui uma missãozinha Mais 3 Stones Então Tivemos aí 33 por conta Desse Z-Battle 33 Dragon Stones Então agora Só fazer o Eximus Awaken Pra gente poder Ver um pouquinho aí Do que mudou Nesse Gohan Bom Então vamos lá Nessas etapas aqui Nessas 3 etapas São 10 medalhas Pra aumentar o limite Do Super Ataque Melhorar a sua Leader Skill E um pouquinho de Zen Aí também Então Melhorou Aí agora Vamos Pra segunda etapa 15 medalhas Aumentando o limite Do seu Super Ataque Mais uma vez Tá bom aí De gastar um pouco de Zen Porque no meu caso Tô quase aí No limite E agora A etapa final Deixando o seu limite Do Super Ataque No 25 E melhorando Propriamente A passiva Que é o que realmente Interessa Então Temos aqui agora Gohanzito No jeito Certo Só aumentar o Super Ataque Dele aqui Já pra gente falar Sobre os detalhes Seguinte Então temos aqui O Gohanzão A Leader Skill Com 4 de Ki 120% Ataque defesa e vida Pro tipo Int Seguindo Esse mesmo roteiro Aí dos outros cards LR No Super Ataque Nós temos O Mega Colossal Damage Nos dois Tendo aqui Um aumento de defesa Por um turno E no Ultra O grande aumento de ataque E aumento de defesa Por um turno Como bem lembraram No vídeo que eu comentei Sobre Alguns detalhes Do XM's Awakening Dele Esse aumento de ataque Ele já tinha Então agora Tem também O de defesa Tá Um pouquinho Menor né Mas tem o de defesa Também Aqui na passiva Então ele começa Com defesa Em 58% E ganha Mais Esse mesmo valor De defesa Pelo Super Ataque A parte do Super Ataque E aí continua Com a habilidade Que ele já tinha De Nuker Por ganhar ataque Em 18% Por Orb de Ki Obtido E ganhando Um de Ki adicional Por cada Orb Que você der a ele Então Orb Int Vale 3 de Ki Cada um E Orb Rainbow Ou de outra cor Vale 2 de Ki Então isso Torna muito simples O Ultra Super Ataque dele É até raro Você ver o Super Ataque De 12 de Ki Com esse maluco Então Sem cópias Uma sorte De conseguir Nos Tickets Já acho que Do quarto aniversário Faz tempo E aqui Na questão de Links Já por conta disso Evolui Deixei aí no máximo Então inclusive Nos últimos dias Eu completei o último Acho que era o O First Battle Legendary Power Que estava no 9 Então Já Completo aí Tudo no máximo E aqui as categorias Como Vários cards Do Gohan Participando De várias delas Nós temos 11 Então das mais diversas Até das básicas Como o Híbrido Do Goku Family Super Saiyajin 2 E também o Android Soul Saga Como E o próprio Yuffie É o Kamehameha Enfim Várias categorias básicas Que naturalmente Ele teria Mas Também o Full Power Bond of Mass and Disciple Exploding Raid All of Struggle Miraculous Awakening E é isso Então Bastante variedade Aqui para esse card Que funciona muito bem Com o outro Gohan AGL Então Todas as categorias Que eles compartilham Que são Basicamente todas essas Você pode aproveitar Muito bem Dessa Dessa duplinha Bom Estamos aqui No evento lendário Do Goku Fazer só uma Demonstração básica Aqui dele Para variar Ele veio fora da rotação Então já estamos aqui No segundo confronto E Vamos esperar Para juntar o outro Gohan Aqui com ele Mas Eu trouxe Esse Trouxe alguns suportes Inclusive A felicidade De finalmente Poder utilizar esse card Aqui no jogo Dez meses depois Temos o Dokkan Awakened Do Grand Seaman Super Saiyajin 2 Ótimo suporte Para a galera super Enfim Então Está aqui no time também Mas coloquei Alguns outros Suportes No caso do Gohan Mesmo Esse daqui Acaba até Ativando o link específico Que é esse Gaze of Respect Então Vamos deixar ele aqui Por enquanto Na rotação Ele está batendo 100 mil De defesa Esse daqui É um suporte De defesa Esse daqui Só de ataque Então Então vamos lá Vamos ver Como é que ele Segura Essas porradas Ah beleza Super ataque 94 mil Então Por mais que ele tenha Agora defesa Ainda assim É um card Que você Tem que procurar Ser atacado Depois que ele Atacar Então Não é O caso dele Ficar na Primeira posição Da rotação Só deixei Por conta Desse ataque Para ver Qual que ia ser A pressão Tá E aqui Completou Esse 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 gohano do Madibu Saga Também está pendente Aí de um É De Eximus Awakened Olha quantos Cards A gente já falou Aqui Que ainda Tiveram né Eximus Awakened No global Ainda não chegou Só nesse vídeo Aqui já foram Uns 3 Eu acredito Bom Coloquei aqui O Super Saiyan 4 Só para Fazer presença Mesmo E agora Temos Essa duplinha Então vamos ver Justamente O que eu Falava Nesse caso Aqui Nós temos Quase todos Os links Ativos Só o Shocking Speed Que não está Não está rolando 5 5 também Então vamos embora Esse Gaze of Respect É um link De aqui Mais evoluído Ele vira um link De ataque Também Acho que 10% De ataque 4 milhões E 300 É Tem um fator Também Aqui do Do Gohan Que também Destacado Nesse vídeo Que eu falei Sobre alguns detalhes Dele 2.600 E aqui Com vantagem Tipo Ele vai ficar Tranquilão Mas é a questão Do Super Ataque 25 No nível 25 Então por mais Que eles não Tenham mudado A A parte Ofensiva Dele Ele continua Tendo um aumento De ataque No ultra E continua Recebendo o mesmo Valor Por orb Obtido Mas Ele tem Esse Essa questão Do Super Ataque Sai no nível 25 Então Isso claro Muda Interfere Aí Contribui Para Ele causar mais dano Sem dúvida Por mais que os valores Dele Não mude E tal Mas Esse Aumento Do 20 Para o 25 Tem um impacto Bem interessante Ao outro aqui 5 milhões Já De valor De ataque Tá Vamos completar Esse daqui Para Já pegar o próximo Aí Inteirão Beleza Agora Super Saiyan 3 Ó E agora Temos O Choque Speed Ativando Choque Speed Que vira o link De defesa Contribui Com defesa É A parte do Da evolução dele Então 9 Orbs Então é isso Eu não sei Se eu estou Mais empolgado Para Usar O Eximus Awaken Do Do Gohan LR Ou o Dokkan Awaken Do Grande Semen Será que vai sobrar Ataque aqui Para o outro 5 milhões De meio Quase Ah Sobrou Aí superou Ainda 5 milhões E 600 Com 9 Orbs Beleza E você Por ser um card antigo Se você tem ele Com cópias Porra Perfeito Até mudou Até mudou O superataque dele Olha só Para vocês verem Como estava Tão desatualizada A parada Que nem O superataque Diferente Eu lembrava Que existia E você Vamos fechar Aqui Esse Super Saiyan 3 Tá Achei que ainda Até mandar Superataque Para atrasar O lado Mas Não mandou Esse Esse outro Gohan A GL Que é do Torneio Ele Tem o mesmo nome Do LR Então Se fosse tempos Atrás Eu não conseguiria Usar Aqui nesse time Muito bem Vou puxar Esses Orbzinhos Aqui E Nós temos Cinco As vezes Também é bom Você trazer Um card Orb Changer Pode ser De grande Ajuda Aí no No caso Desse Desse Gohan LR Então Se tiver Um card Que Transforma Orbz Em Amble Transforma Orbz Para Int Pode ser Uma Boa Saída Aí também Porque No caso Ali Foram Apenas Cinco Orbz Poderia Chegar Um Volume De Atac Muito Mais Alto 2 Minas E 100 E Aí Por ser Um card Int Sofre Desse Grande Problema De Não Ter Cópias Porque Se a gente Pega Os cards Tech E Str Eles Pelo Menos Tem Uma Pequena Chance De Ataque Crítico Se a gente Pega Os cards AGL E Físico Tem Uma Ligeira Possibilidade De Mandar Um Adicional No caso Do Ele fica Sem Nenhuma Dessas Habilidades Né Então É Complicado Agora Vamos Finalizar Aqui Esse Gokudeus Ai Estamos Chegando Perto Do Dokamold Então Vamos Tentar Fechar Com Esse Dokamold 5 Milões 700 Está Chegando No Máximo Da Passiva Dele Né O Apenas o ataque é um pouco mais rápido. Apenas o ataque é um pouco mais rápido. A CIDADE NO BRASIL Isso pela vantagem de tipo, né? Então, assim, meio que já pra concluir o raciocínio, o que me contenta desse X-Men's Awakened é que pelo menos agora ele tem algo de defesa. Então, tipo, ele não vira um pesadelo pra você aí no meio da batalha, né? Ou exclui a possibilidade de você utilizar ele em algumas situações. Então, dá pra usar. Tem, claro, que tem um certo cuidado. Tem que ter uma manipulação correta aí pra aquele ataque primeiro, né? Pra se fortalecer ainda mais. Mas pelo menos não fica totalmente exposto, né? Como era anteriormente. Então, o que era pra ser naturalmente, né? Ele ter um pouco de defesa, agora ele possui. Então, acho que isso já resume muito bem esse card. Agora, com esse seu X-Men's Awakened. Ó, sete orbs. Perfeito. Nossa, esse outro também é um absurdo, né? Num evento como esse. Puta vida. Olha, direito adicional. Mais acumulo de defesa, né? Monstro. Esse é um card que a gente vai falar dele daqui a dois anos. Ele ainda vai estar monstrão. Gorranzito. E quatro milhões e novecentos. Com sete orgzinhos e quase todos os links ativos. Beleza, então é isso aí. Vou encerrar por aqui. Já deu pra ter uma ideia aí do Gohan. O grande Samei também, não ficando pra trás. Ele vai ganhando ataque, né? Por... Por cada ataque que ele realiza. Então, é... É isso aí. Sobre... Esse... Esse X-Men's Awakened. Como eu falei. Como ele deveria ser, né? Tendo uma defesa aí pra que ele possa se virar durante a batalha. Então, corrigiram um erro aí quatro anos depois. Certo? Então, é isso. Se você tem cópias dele, ainda melhor. Vai ter um desempenho ainda muito mais satisfatório. Então, o que eu posso mostrar aqui sobre ele é isso. Então, espero que você tenha curtido. Comente aí a sua opinião sobre esse card. O que você achou aí da mudança dele. Também sobre o evento, por exemplo, se você teve alguma dificuldade. E... É isso. Então, espero que vocês tenham curtido. E se gostarem, não se esqueçam de deixar aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Então, eu vou ficando por aqui. Falou. E até a próxima. E aí